E, pois bem, para falar sobre a Feira de Artesanato, Artes e Antiguidades, eu estou aqui na Casa da Cultura, conversar aqui com a gerente de formação cultural, a Simone Marcondes. Queria que você explicasse, então, Simone, como é que faz para participar dessa feira, que ela tem uma particularidade, né? Isso, é... Olá, todos de casa. Então, eu estou aqui para fazer esse convite, para as pessoas participarem da Feira de Artesanato, Artes e Antiguidades. É uma feira que vai acontecer lá no pavilhão, né? Conhecido também como o pavilhão do produtor rural. Então, é bem fácil. Todo mundo, acho que a cidade toda conhece onde fica. E nós vamos ter essa feira lá. E é muito fácil para participar. E também, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato aqui com a gente da Casa da Cultura. Você vai entrar no site da Prefeitura Municipal de Matão, vai descer um pouquinho, você vai encontrar ali escrito cultura. Escrito cultura, já em destaque, em verde, vai estar lá. Feira de Artesanato, Artes e Antiguidades. É só você clicar ali e preencher os dados. Preenchendo esses dados, logo após, a gente vai entrar em contato com as pessoas. Porque a gente já tem três datas. Assim que você entrar para ver todas as dúvidas, se tiver alguma, você vai ler, vai ver em qual você se enquadra para poder participar. E, clicando ali, você vai ter uma noção do que eu posso fazer, o que eu posso expor, como vai ser a minha exposição. Então, a gente também trabalha com algumas medidas, porque dependendo, a gente está esperando a demanda chegar, a quantidade de pessoas chegar, para a gente poder ver se vai ter que diminuir um pouquinho o espaço, se o espaço padrão das feiras, que é 3x3, se mantém. Mas a gente quer tentar encaixar todo mundo no espaço que foi nos oferecido. A ideia é quebrar a cabeça para acomodar todo mundo. Aí vai dar uma dimensão de quantas pessoas se interessaram. Sim, sim. Então, a gente está fazendo esse convite para você que trabalha com artes, você que trabalha com Antiguidades também, ou se você também quer só expor o seu material de trabalho. Vale lembrar que essa feira é outra feira. A gente tem a feira de artesanato aqui na cidade, que ela acontece semanalmente. A feira de artesanato, artes e antiguidades, assim que você clicar para fazer a inscrição, você já vai ver as datas que ela vai acontecer. É diferente. Então, ela já tem as datas. E a feira de artesanato, de responsabilidade aqui, também do Departamento de Cultura, ela acontece semanalmente. E essa feira de artesanato é outro cadastro. Então, é só você depois também ligar, se tiver dúvida. Também já fica o convite para quem é artesão, se quiser participar semanalmente com a gente, também está aberto. A gente expõe não só aqui em Matão, mas também expõe em outras cidades, onde somos convidados para participar. Então, para a gente, é um motivo de muita alegria levar o artesanato de Matão para outros lugares. Então, a gente tem, além dessa feira, agora mais uma feira para contemplar o artesão da cidade. E abrir esse leque de possibilidades. Com certeza. Assim que você vir lá, você vai ver uma... Entrar, você vai ver várias opções. Então, são muitas coisas. Vai ter algo que você vai se enquadrar, sim. Por exemplo, por exemplo. Feira, você trabalha com vinil. Você pode expor o seu vinil. Você pode também fazer troca. Lembrando que uma dúvida que algumas pessoas já vieram nos procurar é com relação à bebida alcoólica. Então, existem as bebidas artesanais. Elas poderão, sim, ser vendidas, mas existem algumas regrinhas. Então, a gente não pode entregar no consumo ali vidro, copo de vidro. Então, a gente está mantendo esse cuidado. Até mesmo porque vai ser uma feira que vai trazer a família. Então, a gente, tendo várias famílias, crianças podem também estar lá, idosos, e se quebra alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado com esse público. Os expositores não são necessariamente aqueles que já são cadastrados nos programas culturais do município. Não, não. São outros produtores, outras pessoas que podem se cadastrar. Até mesmo quem é cadastrado somente para participar da feira de artesanato pode fazer esse cadastro para participar. Então, a gente, primeiro, está abrindo essa possibilidade para os matonenses. Aí, se a gente vê que consegue também fazer o convite para outras cidades, assim como nós somos convidados para participar de feiras em outras cidades, a gente também pode fazer o convite para outras pessoas de outras cidades, mas elas também precisam fazer um cadastro. Pode ser, e é bem provável que isso aconteça, que tem muitas coleções escondidas que nunca ninguém viu essa oportunidade. Sim, e se também você quiser expor o seu trabalho, a gente tem vários artistas aqui na cidade que trabalham com miniaturas, mas só expõem, não têm para venda. Também pode expor o seu material de trabalho. Todos os detalhes no site da Prefeitura. Isso, todos os detalhes no site da Prefeitura, www.matão.sp.gov.br. Aba Cultura. E entrar ali na Aba da Cultura, ou, se não, você pode entrar em contato aqui com a gente na Casa da Cultura, através do 3382-6640, que a gente vai tentar sanar o mais rápido possível todas as dúvidas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.